Gente, olha isso aqui, acabou de chegar e eu estou muito, 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 muito apaixonada Meu Deus, sonho realizado de ter panelas rosas Agora eu vou poder gravar vídeo pra vocês com dignidade Panelinhas novas, bem grossas, gente, ó A grossura dela é incrível E eu tô apaixonada pelas minhas panelinhas E quem fez parte desse sonho foi a Adriana que organizou as coisas Márcia, Mônica e Jeane que me deu essas panelas lindas Muito obrigada, que Deus abençoe vocês Te dê tudo em dobro E que a cada dia mais vocês continuem essas pessoas maravilhosas que vocês são E muito obrigada, gente Muito linda, tô muito feliz Deus abençoe Sabe quando o correio chegou na porta que eu sabia que eram minhas panelinhas Linda, gente Nossa, eu fiquei com o coração disparado Achei que ia morrer até Vou ver, o coração disparou Meu Deus, é agora que eu vou morrer Gente, que coisa mais linda E o mais incrível é que foi dada com muito carinho Pelas minhas três seguidoras E a Adriana organizou tudo Jeane, o amor de pessoa Mônica, super incrível Márcia, perfeita, velho Muito obrigada, gente Só em gravar, gente Agora com dignidade pra vocês Aff, velho Minhas panelinhas rosas Muito obrigada Que Deus abençoe E que a cada dia, gente Deus abençoe mais e mais e mais e mais e mais vocês Eu tô louca pelas minhas panelinhas Tô louca pra gravar logo receitinha pra vocês Nas minhas panelas novas Gente, é sério Eu tô Ofegante Meu Deus Que linda